E aí, galera! Salve, salve, galera! Meu nome é Alain, esse é o canal Só Benefício, tudo bem? Gente, vocês sabiam que nas horas vagas eu sou cabeleireiro? Sim! Eu trabalho como operador de telemarketing, mas nas horas vagas eu corto o cabelo. E meu irmão, sabendo disso, né, ele tava sem grana, ele falou Alain, vem aqui, traz a máquina, vem cortar meu cabelo. Eu falei, oxe, demorou, é comigo mesmo, eu sou especialista nisso aí. Fui lá, levei a máquina pra ele e tal, fui lá, cortei o cabelo dele. Só que eu acho que ele não gostou muito bem, não. Foi mais ou menos. Primeiro eu tentei fazer o moicano, né, aí ele não gostou e mandou tirar. Depois eu tentei fazer aquele corte de gelinha também, pelado embaixo e com pelo em cima. Ele também não gostou, não, ele mandou tirar. Aí depois eu tentei o corte do tigre, né, que é careca com os pelinhos em cima, mas ele também não gostou e mandou tirar. Aí eu deixei careca, mas ele também não gostou, mas ele não tinha como tirar mais, né, ficou parecendo uma tanajura. Mas aí no caso, ficou legal, ficou um carequinha excelente, ficou um careca excelente, eu gostei. Ele gostou mais ou menos e tal, mas aí eu terminei, né, o corte, já tava igual o seu madruga todo alegre depois que termina o corte e tal. E aí ele também gostou mais ou menos, mas aí eu cortei e falei, ó, finalizei agora, finalizei agora. Aí chega minha irmã bonitona e fala, Nossa, quem foi que estragou o seu cabelo? Quem foi essa desgraça no seu cabelo? Quem foi? Eu falei assim, cala sua boca, se liga, o cabelo do menino ficou excelente, ficou da hora o cabelo do menino, você fica aí estragando, meu trabalho profissional, se liga, ficou mó bonitão. Ela, ai, eu não gostei não, ficou feio, ficou muito careca. Falei, se liga. Querendo estragar meu serviço, querendo estragar meu trabalho. A pessoa, gente, se eu fosse querer seguir carreira no cabeleleiro, eu aprendi até como se fala cabeleleiro espanhol, peruqueiro, você liga, gente, e ela querendo estragar meu trabalho. Gente, quando eu era pequeno, meu pai, ele cortava o nosso cabelo, eu e meus dois irmãos, né, meus dois irmãos homens. Então, porque eu tenho mais três irmãs meninas. Aí ele cortava o nosso cabelo tudo careca, careca. Falei, pai, mas careca, pai. E ele, sim, sim, porque senão ele não tinha dinheiro. Porque como eu era muito filho, três homens, aí tinha que cortar careca pra economizar, porque só dava pra cortar uma vez por mês. Aí eu falava, pai, não, porque imagina, gente, um cara com a orelha desse tamanho aqui, careca. Eu ia ficar parecendo um rato, ia ficar parecendo aqueles monges dos templos lá, sai fora, ia ficar feio demais. E eu não gostava, não, não gostava, não. Porque antigamente o povo dá aqueles apelidos, aí Febem, aí Febem, dava estreadinha, chamava de curirinho. Ixi, meu, aquele ali é mó B.O. Aí eu falava, pai, por favor, pai, não faz isso, não. Deixa um pouquinho de cabelo em cima pra gente dar uma penteada. Ele, cala a boca, pela, pode pelar. Pela logo esse cabelo aí, pela, pela, pela. Aí a mulher tinha que raspar meu cabelo, o homem que estivesse cortando, ou a mulher tinha que raspar meu cabelo, eu ficava todo careca. Aí pra esperar crescer de novo, pra cortar de novo só no mês que vem. Quando tinha dinheiro, né? Uma vez eu tava sem dinheiro, não tinha dinheiro, eu precisava cortar meu cabelo, tava grande, grande que só. E eu não tinha dinheiro pra cortar. Aí eu peguei uma tesoura, eu picotei meu cabelo todo, cortei meu cabelo todo, cortei, 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 cortei. E aí ficou cheio de buraco, ficou aparecendo um queijo suíço, cheio de buraco, cheio de caminho de rato, ficou uma coisa feia. E aí finalmente eu consegui dinheiro pra ir cortar meu cabelo, né? Cheguei lá no cabeleleiro, todo bonitão, tal. E aí, corta meu cabelo aí, tal. E ele foi cortar meu cabelo, ele olhou pra minha cabeça assim, gente, como se fosse um cara olhando pra uma bola de cristal. Ele olhou assim, falou, meu, que desgraça que é essa aqui? Quem fez isso aqui? Cheio de caminho de rato, cheio de buraco. Aí eu, é... É que eu fiz uma aposta com o meu irmão, né? E aí eu perdi a aposta, ele cortou meu cabelo, ó. Estragou todo meu cabelo. Ele, não, não deixa seu irmão mexer no seu cabelo, não. Gente, mal ele sabia que foi eu que cortei meu cabelo, que eu não tinha dinheiro pra cortar, gente. Mal ele sabia que foi eu que cortei, porque eu não tinha condição de cortar meu cabelo. Inclusive, gente, eu lembro de uma vez que meu irmão Robinho, quando ele era pequeno, né? Ele entrou no banheiro, se trancou lá no banheiro e tal. Gente, quando a gente abriu a porta do banheiro, o que que ele fez no cabelo, gente? O que que ele fez? Ele cortou a cabeça dele toda, comprestou barba, cortou tudo. Tava uma mistura de... caminho de rato aqui, caminho de rato aqui. Quase o corte do tigre, o que eu fiz no Ariel, mas eu não ia sangrar ele, não. Cheio de sangue, cheio de sangue aqui, tudo meio pelado aqui. Eu falei, Robinho, pelo amor de Deus, o que que você fez, Robinho? O que que você fez? Ele falou, eu queria fazer o pezinho, queria fazer o pezinho. Eu falei, se liga, Robinho, você é louco, mano. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal Sobenefício aí, pra você receber as notificações assim que os vídeos saírem. Eu vou lançar vários, o pai aqui vai lançar um monte de vídeo. E é isso aí, galera. Se você gostou também, compartilha, divulga nas redes sociais. E é isso aí. E é isso aí.